Seja você muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Tecla Center. Hoje eu quero falar sobre uma verdadeira obra-prima da engenharia musical. Eu tenho aqui um piano extraordinário, mas antes de falar sobre esse piano, eu já quero te dar a oportunidade, o privilégio de escutar um som maravilhoso. Coloque o seu fone de ouvido para você ouvir uma linda música sendo tocada nesse maravilhoso instrumento. Ouça que som! Vamos lá! Música 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 Eu tenho certeza absoluta que você gostou do som desse instrumento. Bom, e não é para menos, né? O piano é realmente fantástico. Para você que não me conhece, meu nome é Cleberson e eu trouxe essa novidade com muito orgulho aqui para o nosso canal, porque o piano realmente é fantástico. E eu gostaria que você ficasse conhecendo dessa maravilha, dessa obra de arte, essa obra-prima da engenharia musical. O piano é fantástico, sem exagero. Pessoal, esse piano que eu tenho aqui é um Kaiserberg, memoriza o nome, Kaiserberg, modelo GH-170. Pois é, por que 170? Porque ele tem exatamente 1,70m de cauda, tá? E hoje eu quero falar sobre esse instrumento. Daqui a pouco eu vou tocar mais um teminha para você ouvir, é para você degustar o som desse instrumento aqui. Fantástico! Mas vamos lá! E eu já quero começar falando aqui de alguns detalhes desse piano, como por exemplo, esse porta-partitura gigantesco que ele tem aqui. Olha o tamanho disso! Enorme! Dificilmente a folha vai cair lá para trás, tá? Em alguns pianos acontece isso, viu? E esse daqui tem 3 níveis de altura. Sendo esse o primeiro nível, esse o segundo e aqui o terceiro nível. E para quem não quiser usar partitura, a gente também pode simplesmente descer totalmente, tá? Mas vamos fingir que eu estou usando partitura e vou deixar ele em pé. E se você tem dificuldade para enxergar e de repente quiser a partitura um pouquinho mais próxima, basta trazer para frente. Pronto! Resolvido o seu problema. Com um instrumento como esse daqui, a gente não tem desculpa. Bom, ele encanta qualquer um com a sua beleza. Esse preto, brilhante, polido, reluzente enche os olhos. Um instrumento desse porte deixa qualquer ambiente muito mais luxuoso, requintado e é uma peça que, sem dúvida nenhuma, não passa despercebida por ninguém, tá? Esse instrumento oferece 5 anos de garantia, ok? A tampa já tem amortecedor, dá tempo de parar para tomar um café até ela terminar de descer. Ou seja, você não vai sofrer nenhum acidente aí com as suas mãos, tá bom? Estão protegidas com o Kaiserberg. Pessoal, outro detalhe muito legal desse instrumento são os sistemas de teclas desse piano, tá? Mas antes de falar dos sistemas de teclas, eu vou aproveitar para mostrar o restante dos detalhes desse piano. Como vocês estão vendo aí na imagem, um piano preto com acabamento muito lindo. Aliás, a empresa teve o capricho de colocar perfeição em cada curva, em cada mínimo dos detalhes, tá? Aliás, esse instrumento, ele chama atenção, se a gente observar aqui, os pezinhos do piano, né? As pernas do piano. Olha só esse acabamento diferenciado que eles fizeram. Muito bacana. Juntaram aí o concerto artesanal, tradicional, somado à tecnologia moderna. Bom, o resultado não podia ser outro, né? Essa obra prima encantadora. Muito legal. E detalhe, no final dos pezinhos ali, da perna do piano, a gente tem esse acabamento dourado. Eles estenderam ali o acabamento dourado. E as rodinhas do piano, rodas duplas, que também são douradas. Então, o instrumento ficou muito bonito. Aqui em cima, a gente também tem alguns detalhes em dourado, nas dobradiças, né? Ali, onde segura, né? A tampa do piano também é dourado. O nome é dourado. E os três pedais do piano são dourados, ok? E ele já vai com essa banqueta super luxuosa, com regulagem de altura. Aliás, é uma banqueta bem costurada. Acabamento em couro, muito macia, bem confortável. Olha aqui, ó. Conforme vocês estão vendo, regulagem de altura dos dois lados. Detalhe, tá? Isso aqui eu faço questão de mostrar, porque é o seguinte. A Kaiserberg fez questão de colocar o nome dela aqui na frente. O acabamento aqui, a perna da banqueta, é bem semelhante às pernas do piano, conforme vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo? Então, eles fizeram com o mesmo acabamento, aqui embaixo dourado. E se houver qualquer desnível aí no seu piso, a sua banqueta não vai ficar balançando, porque dá pra você ajustar aqui, ó. Você tem um ajuste de altura. Então, a banqueta vai ficar, de qualquer forma, bem estabilizada, tá? Bem fixa. Isso aqui é super bacana. Agora, quero falar sobre o sistema de teclas, que é extremamente confortável, tá? Pra você que é um pianista profissional e vai executar algum tema muito rápido e precisa que o instrumento corresponda, né? A expressão musical, a velocidade da execução. Bom, aqui você não vai ter esse tipo de problema. Até porque os martelinhos desse piano, aliás, toda a tecnologia investida nesse instrumento é alemã, tá? Então, os martelinhos, os feltros, tudo aqui foi feito com muito capricho. Cada componente que eles colocaram nesse instrumento tem tecnologia alemã, já pra não deixar você na mão. Então, o instrumento é sensacional. Aliás, a impressão que dá é que facilita pra gente. Por exemplo, notas repetidas. Vou tocar um temminho aqui. Olha só que delícia que fica. Fica muito mais fácil. 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 Então, bom, e falando do tamanho da cauda, esse instrumento tem exatamente 1,70m de cauda, tem 1,48m de largura, tem 98cm de altura. Esse é o tamanho exato desse piano. Não é um piano tão grande. Então, eu acredito que vai se comportar bem aí na sua casa, no seu hotel, no seu restaurante, na sua sala de concerto, enfim, em qualquer lugar, esse piano sem dúvida será bem-vindo. O som que a gente tem aqui toma conta. O som que a gente tem aqui toma conta de todo o ambiente. Aqui na loja, quando eu toco, eu percebo que o som vai se expandindo. É realmente fantástico. Ele oferece 5 anos de garantia. Ele também tem a escala duplicada. Ou seja, aqui na parte aguda, a gente tem aquela escala cristalina, que traz um som brilhante, muito agradável. Inclusive, o Liki, essa vai para você, hein? Olha que delícia de som. Maravilhoso. Pessoal, uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar também, eu li no portfólio desse instrumento, essa informação, e eu achei isso extremamente importante. Esse piano, ele foi projetado com muito cuidado, na hora de colocar os seus componentes, para que ele sustentasse a sua afinação por muito mais tempo. Ou seja, a prova de que isso é realmente verdade, esse piano viajou de outro país até chegar no Brasil. Chegou em Espírito Santo, viajou de caminhão até chegar onde eu estou. Eu tirei o piano da caixa, movimentei o piano até colocar ele nessa posição para poder tocar o instrumento. Quando eu toquei, o piano estava afinadíssimo. Afinadíssimo. Estava não, continua afinadíssimo. Ou seja, de fato, é um instrumento que a afinação dele não cai muito fácil. Ele se sustenta por muito mais tempo e isso daí eu acho que é bem legal, porque a gente sabe que afinar um piano custa um pouco caro. E você ter um instrumento desse porte, sabendo que vai economizar com afinação, porque ele vai demorar muito mais tempo para desafinar, eu creio que seja grande vantagem. Pois é, e eu achei isso super legal. Bom, nós temos aqui os três pedais, o pedal de sustain, os três pedais são amarelos também, tá? Temos o pedal tonal e temos aqui o 1 na corda. Ó, já até movimentou todo o sistema de teclas. Bom, sustain, o tonal. E temos o 1 na corda aqui, ó. Vou tocar um teminha. Acionei. United. Acionei. E, já, já, já. Fantástico. Bom, eu vou ficando por aqui. Olha, dê a você a oportunidade de conhecer esse instrumento pessoalmente. Venha tocar nesse instrumento. Nós estamos no Shopping Panorâmico, aqui em Sorocaba, quilômetro 99 da Raposo Tavares. Simples, só digita aí no Waze ou no Google. Shopping Panorâmico Sorocaba. Pronto, você já vai chegar aqui, tá bom? Vem conhecer esse instrumento para você ver que eu não exagerei em nada. O instrumento é fantástico, tá? Super legal, super recomendo. Venha conhecer o Kaiserberg GH170. Siga a Tecla Center aí no Instagram, tá? Compartilha com seus amigos, com os professores, com os colegas, enfim, tá? Mas compartilha com outras pessoas para que outras pessoas possam conhecer e realizar o sonho de comprar um instrumento de qualidade, tá? Tá aqui a sugestão, beleza? E se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu comentário. Eu vou deixar o link na descrição informando o valor desta obra-prima aqui. Dessa verdadeira obra-prima da engenharia musical, tá bom? Deixa o meu forte abraço. Havendo dúvidas, liga aqui na Tecla Center que nós vamos te ajudar. Se de repente esse aqui ainda não for o suficiente para você, o que eu acho quase impossível, a gente tem vários outros para poder te atender, tá bom? Um grande abraço, até o próximo review, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.